A sequência, 3, 5, está ali, tem como termos sequências contendo apenas os números 3 ou 5. Dentro da lógica de formação da sequência, cada termo que também é uma sequência deve ter o menor número de elementos possível. Então, o menor número de elementos possível. Dessa forma, o número de elementos contidos no 18º termo é igual a, aí nesse momento, vem aquela de você. Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso, Renato? Vem com o papai, vem cá, vem com o papai, vem cá. Ó, se liga nessa parada. Você vai pegar aqui a sequência, né? Lembra que sequência é o quê? Já sabe que o problema é de sequência. Está ali, olha o método dos 50. E aí, tu lembra lá no R que sequência é o método MAN. O que é o método MAN? Deixa eu botar aqui, método MAN. O que é o método MAN? Mete a mão! É! Deixa eu botar aqui, ó. 3, 5, tá? Aí, vou botar aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Vou botar em pé já na maldade, né? 3, 3, 3. 5, 5. 3, 3, 5, né? Ele quer o 18º. Galera, o que que tu vê? É 3 e 5, meu irmão. Não tem muito o que fazer. E aí, tu tem que fazer o quê? Meter a mão. Cara, 3, 5. 3, 3, 3. 5, 5. 3, 3, 5. Cara, vão ser várias combinações. Qual vai ser o próximo? Pô, já não dá pra saber muito bem. Aí, você tem que começar o quê? Usar a artimanha. Que artimanha, galera, que você vai usar aí? Cara, sei lá. O que eu vou fazer? Vou somar os números? Vamos somar os números, né? 3 e 5, vou somar. Quanto dá 3 mais 5? Galera, é isso que é sequência. É 8. Quanto dá 3 mais 3 mais 3? É quanto? 9. Quanto dá 5 mais 5? É 10. Quanto dá 3 mais 3 mais 5? É 11. Opa, opa, opa. Olha aqui, ó. Do 8 para o 9? Somou 1. Do 9 para o 10? Somou 1. Do 10 para o 11? Somou 1. Opa, tem uma Pazinha somando 1. Isso daqui se chama progressão aritmética. Fica ligado porque o Nesp cobra progressão aritmética no seu, na parte de sequência. Mas é o básico, não precisa viajar. É o contratermo da progressão aritmética. Não precisa viajar. Tá bom? Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer isso, Renato? Lembrando que ele quer o 18º termo, né? Então, ó. Eu tenho uma progressão aritmética. Eu vou reescrever aqui. Onde? O primeiro termo é 8. O segundo é 9, né? 10, 11. Eu quero o 18, o 18º termo. Ou seja, eu quero o A18, né? Lembrando, linguagem de PA, né? É o A18. O A1 é o primeiro termo e tal. Agora, vem comigo. Para você encontrar aí o que você quer, galera, o que você vai ter que fazer aí? Quem é o primeiro termo? O primeiro termo é 8. A1 é 8. O primeiro termo é 8. Choro de bola? Agora, quem é a razão, galera? A razão é aquilo que está aumentando, tá? 9 menos 8 dá 1. Choro de bola? 9 menos 8 dá 1. Ele quer encontrar o 18º termo. Se liga. Deixa eu até aparecer aqui de novo. Deixa eu aparecer aqui de novo. Vou falar com vocês. Família, ó. Sempre. PA. Você precisa do primeiro termo e da razão. Se você tem o primeiro termo e a razão, você consegue chegar onde você quer. Tá legal? Tem o primeiro termo que é 8. Tem a razão que é 1. Agora, eu quero o 18º. Vou sair daqui, tá? Eu quero o 18º termo. O A18. Cara, como é que é o A18, galera? Diz os aço. Sempre, sempre. Qualquer termo de uma PA, você não precisa daquela forma. É só você fazer isso. Sempre vai ser o primeiro mais. Aí, você diminui o termo que você quer do primeiro. 18 menos 1, 17. Vezes a razão. Acabou. Sempre vai ser assim, tá bom? Quem é o A18? O A18 é o A1. Mais, cara, 18 menos 1, 17 razões. Se fosse o A20. A20 é A1. Mais 20 menos 1, 19 razões. Acabou. Sempre vai ser assim. E você não precisa decorar aquela forma que você nunca decorou a vida inteira. Então, o A18 vai ficar. Quem é o A1, galera? O A8. Mais 17 vezes a razão, que é 1. Então, o A18 fica 8. Mais 17. O A18 vai ficar 25. Morreu. Esse é o A18. A18 é 25. A18 é 25. Agora, vamos lá. Ah, mas não tem 25 lá, Renato. Presta atenção. Deixa eu até voltar aqui, família. Se liga. Gente, o A18 é 25 lá, né? Ou seja, o que isso quer dizer? Que a soma é 25. Vou até escrever. A soma é 25. Cara, se eu só uso 3 ou 5, galera, para a soma da 25 só pode ter o quê? 5 lá. Então, para eu achar a quantidade de elementos, o que eu vou ter que fazer para achar a quantidade de elementos? Eu vou pegar 25 e vou dividir por 5. Por quê? Porque só vai ter 5. Você não vai conseguir fazer só uma 25 usando 3. Só usou 5. Então, a quantidade são 5. Qual gabarito? Letra A de I Love o Método MPP. Está aí. Show de bola. I Love o Método MPP. 25 dá 5. Acabou. Opa, gostou dessa dica? Então, se você vai fazer o concurso do MP São Paulo e quer aprender matemática e raciocínio lógico para passar no concurso, ficando na frente de milhares de candidatos, então precisa se matricular agora no nosso curso para o MP São Paulo. Curso completo, com toda a teoria de matemática, raciocínio lógico, mais de 500 questões resolvidas da VUNESP, passo a passo em vídeo. Curso que te leva do básico até o mais avançado. Tente tirar dúvidas. Abaixo de cada aula, você pode mandar sua dúvida da aula ou questão que foi trabalhada na aula. Material em PDF de acompanhamento. Curso mais completo do Brasil para o concurso do MP São Paulo. Então, já clica aqui na descrição e vem fazer a sua matrícula que eu estou te aguardando lá do outro lado para a transformação começar. Você sabe que no TJ São Paulo e qualquer prova da VUNESP, matemática e raciocínio lógico são diferencial. Então, chegou a hora de você ir para o próximo nível em matemática e raciocínio lógico. Clica aqui embaixo, faça a sua matrícula. Estou te aguardando no nosso curso para o MP São Paulo. Um grande abraço. Até as aulas e... Tamo junto. E, para cima deles, rumo ao MP São Paulo. Um abraço, galera. Te vejo nas aulas. E aí